O prazo para cadastramento biométrico termina nesta sexta-feira, nas cidades onde o cadastramento é obrigatório. Como muita gente deixou para a última hora em Sorocaba, postos da Justiça Eleitoral estão com enormes filas. O cartório eleitoral no Jardim Vergueiro, lá no cartório, você está vendo aí, a espera foi grande neste domingo. Muito calor, muita gente com sombrinha, com guarda-chuva se protegendo de qualquer jeito e realmente um tempo para ser atendido. Muitos eleitores aguardavam debaixo do sol forte, como eu falei, na cidade até a última sexta-feira, mais de 100 mil pessoas ainda não tinham feito o recadastramento. E realmente a situação ficou complicada porque, olha só, você imagina, as pessoas não fizeram no tempo certo e aí tem um tempo de chegar, se cadastrar, dar os dados pessoais, mostrar documento, depois fazer a própria biometria, claro que acabou lotando, como eu falei, o prazo então vai até o final da semana útil, dia útil, até a próxima sexta-feira. E olha, a Justiça Eleitoral disponibiliza postos de atendimento aos volantes. A partir de amanhã, um ônibus vai ficar estacionado na base da Guarda Civil Municipal de Sorocaba, no Parque São Bento, lá na Zona Norte. O cadastramento é obrigatório em Sorocaba, Votorantim, Araço e Abra da Serra, Salto de Pirapora e Várzea Paulista. É a biometria itinerante buscando os bairros mais afastados de Sorocaba. Tudo para não deixar ninguém sem cadastramento. O ônibus é um dos seis pontos da cidade para o serviço. Faltam poucos dias para o fim do prazo e Sorocaba já conseguiu cadastrar 74% dos eleitores. Mas a meta é chegar a 80% até o dia 23. Aqui no ônibus, o atendimento funciona da seguinte maneira. As pessoas vêm e agendam um horário para o mesmo dia ou para o dia seguinte. Aí é só chegar na hora combinada, trazendo os documentos exigidos e sai com o título novo. São cerca de 350 atendimentos todos os dias. O eleitor acordou para o final do prazo. A procura é intensa. A gente está trabalhando com a capacidade máxima, felizmente. O veículo tem espaço para até oito atendimentos ao mesmo tempo. Os horários são marcados desde 15 para as nove da manhã até 15 para as seis da tarde. Ontem eu vim, marquei e hoje eu estou fazendo. Como o prazo está chegando ao fim, todos os pontos de cadastro são muito movimentados. O ônibus permite mais agilidade nesse serviço. No cartório, sem condições. Muita gente mesmo. E se for para a gente ir mesmo, você tem que levar algum lanchinho, alguma coisa para comer, porque não sai cedo. Está mais tranquila? Sossegada agora. A biometria é obrigatória também para Votorantim, Araçoiaba da Serra, Salto de Pirapora e Várzea Paulista. O eleitor que não regularizar o título vai ter o documento cancelado. Não pode participar de concurso público, contrair empréstimo de instituição bancária. Até mesmo hoje as empresas privadas exigem no rol de documentos a quitação eleitoral e a regularidade do título. A biometria é obrigatória também para Votorantim.